Tem cliente que lê os comentários e muda de ideia, tem base num trem desse? Isso aqui que é dor de cabeça de pedreiro, no vídeo anterior a galera comentou que esse banheiro ia ficar apertado, ia ficar pequeno e também que o banheiro não ia ter pia. Agora quer fazer o banheiro nesse local de um metro e meio de largura. A galera comentou e o serviço aumentou. Bora quebrar tudo, tô quebrando até o projeto que eu fiz aqui desenhando pra vocês entenderem como que ia ficar esse banheiro. E enquanto eu vou fazendo essa quebradeira toda, vou falar pra vocês sobre o reality show Pedreiro Top Brasil. Uma grande oportunidade que a Quart Solite trouxe pra valorizar na nossa profissão que é muito importante. E eu já falei desse reality uma vez e vou falar novamente pra vocês verem que dessa forma os pedreiros e pedreiras têm a oportunidade de mostrar suas habilidades, competir pelo cobiçado troféu colher de ouro. E também ganhar o título de pedreiro mais top do Brasil 2024, se tornar referência no setor e também concorrer a mais de 100 mil reais em prêmios. E essa parte que estou tirando a terra vai ser feito um radier desse banheiro, porque eu vou usar ele pra fazer uma laje e colocar a caixa d'água em cima. Ah, mas pra que você tá fazendo com essa profundidade toda? Rapaz, nenhum vídeo só não tem como explicar. Acompanhe esse projeto no passo a passo que vocês vão entender. E voltando no assunto do reality show, você pedreiro ou pedreira não perde tempo, porque as inscrições vão até dia 10 de julho. O site para inscrição é pedreirotopbrasil.com.br. Não precisa utilizar o www. Corre e faça sua inscrição pra vocês concorrer mais de 300 mil reais em prêmios. E siga a página Pedreiro Top Brasil pra vocês ficarem por dentro e entenderem certinho como funciona. Não perca essa oportunidade e faça logo sua inscrição.